No vídeo de hoje, eu e a Nicole vamos fazer uma disputa Gente, vou brincar com a Nicole não, a Nicole fez kickboxing e vai me socar toda Foi só brincadeira, a Nicole pode deixar, foi só brincadeira Voltando, eu e a Nicole hoje vamos fazer um desafio Nós vamos, nós duas, escolher um material, só que ele tem que ser de uma cor só A gente vai sortear e vamos ver no final quem tem o melhor material da sua cor Quem vai decidir esse material escolar, qual tá melhor, vai ser você, gente Então comenta aí, ó, eu gostei mais do da Duda, a Duda tá mais legal A Nicole perdeu, a Duda tá mais legal, a Duda sabe que ele vai ter um material muito bem Não, esse não vai ter não, a Duda sabe que ele vai ter um material muito bem Eu tô brincando, gente, pode torcer aí pra quem vocês quiserem Eu sei que vão torcer pra mim, mas... Gente, anula aqui, deixa eu parar de falar, gente Vamos escolher as cores e vamos lá Então fecha os olhos as duas, guarda, escolhe uma cor Peraí, Nicole, escolhe uma cor Então pode abrir os olhos Roxa e eu encolho vermelho Ixi, Maria Tem uma regra Vocês têm cinco minutos pra escolher o melhor material que vocês conseguiram Vou pegar uma cestinha pra cada uma de vocês e valendo Tchau Gente, primeiro estojo Com licença Com licença Obrigada Gente, pode deixar que eu vou guardar tudo depois, tá? A Mita, gente A Mita, eu vou pegar todas possíveis, olha Isso tudo aqui é roxo Eu não consigo pegar esse Meu Deus, gente, quase derrubei tudo Bora A foto, se não for o melhor Eu não sei muito o que eu vou fazer Quer dizer, eu passei tipo aqui na loja Pra algumas coisas E eu já vi tipo coisas da Farber Castel Eu acho que vai ser muito bom Já vi aqui um kit de lápis Maravilhoso Da Fave Eu acho que vai ser incrível Já vou colocar aqui Eu só tenho cinco minutos pra achar as coisas Então assim, vou pegar tudo que eu tiver De caneta Essa aqui é caneta Então, ó Peraí A gente já tem várias canetas roxas aqui, gente Ah, marca texto roxo, né, gente? Óbvio Tem que ter E aqui um roxo metálico Um roxo desse aqui Eu quero pegar, gente Uma mochila Eu quero pegar, tipo Tudo que tiver roxo Eu quero pegar Gente Achei um ápice vermelho Na Farber Castel Tem aqui Fias Tipo Eu vou pegando esta E depois se eu vi que tem uma melhor por aí E eu venho E eu pego outra vez Outra melhor Eu acho que eu vou pegar Ó Vou pegar Nessa aqui Da Farber também Ó Eu acho que isto é brumalho Vou pegar num compasso Vou pegar Numa pastinha Estou tentando ser o mais rápido possível Brush pen Brush pen é legal a gente pegar Eu podia esconder vermelho Pra Nicole Não, gente Vou fazer isso Não vou roubar Tô brincando, gente Ainda bem Mochila Eu quero achar uma roxa Olha Essa aqui Roxa Ah, tem uma ali na frente Olha Tem uma mochila que é mais minha cara Eu vou pegar Esse estúdio aqui Vou pegar dois estúdios Vou pegar essa mochila Vou ficar nessa mochila Porque foi a primeira vermelha que eu vi E vou aproveitar Meu Deus Estou destruindo tudo Vou ficar nesse também É vermelho Fala sério Tipo, já não sei o que é isso Se não fosse a mínima Tá aqui uma Jesus Tá aqui uma Uma régua brumalha Meu Deus Tá todo doido Estou bem doido Jesus Como é o partite de brumet Nesta vida? Não? Ok Achei Esse negocinho Eu não tô achando melhor Então vai esse Por isso de caderno, gente Caderno Não peguei caderno Como assim não peguei caderno? Pasta roxa Ah, tem roxa aqui, né, gente? Peraí Sai me cole Sai me cole Qual foi roxa? Isso aqui tem roxo Tem esse pequenininho, ó, gente Caderninho roxo Aqui não tem nada Que nem Tipo, nem que tenha roxo, gente Esse aqui tem roxo Caderno roxo Outro caderno roxo, né, gente? Porque assim Caderno muito é demais Uma agenda, né, gente? 2023 Uma agenda de 2024 Lápis Lápiseira Roxa Olha a minha adversária Ali de novo, gente Meu Deus, as coisas estão caindo Caindo Minha adversária Tá achando muita coisa, gente Eu tenho que lutar Eu tenho que conseguir mais coisa que ela Opa Ai que susto o meu Ai Jesus Ó, vou pegar numa destas grandes Vou pegar numa outra borracha, né? Fazer o quê? Eu vou só sair aqui a pegar Tô destruindo toda a loja Eu vou pegar nesta Ó, vou pegar numa destas Gente, eu vou só sair por causa de tudo que é o grafio Isso é bromelho? Acho que não Ó, vou pegar numa das tábolas, galera Eu nem sei o que eu tô a fazer Onde é que eu tô? Esse é roxo, gente Também, não tem? Ah, esse é roxo O roxo é holográfico ainda Boca aqui 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 Acho que não Gente, eu preciso de corretivo também Ah, post-it Nossa, não tem post-it roxo Ai, gente, isso é roxo Mais o quê? Washt-tape roxa Isso aqui é legal Compasso, gente Compasso, assim, tipo, às vezes é bom ter, né Tesoura Boca também Apontador Não sei mais o que eu escolhi Tô perdida Meu Deus, gente O tempo tá acabando Ah, falta um caléia Como é que eu não vou esquecer um caléia? Vou meter este box agora daqui Vou levar dois Né? Vou levar as matérias Isso eu vou achar muito inteligente Vermelho Eu volto aqui Olha Estoujo Vermelho Calma, calma Que tem aqui um melhor Ai, esse é bem melhor Ai Anda carinho Vou comprar uns fones Também serve Digam que não Material de qualidade e tudo Eu não tô achando mal A piseira vermelha Gente, o tempo tá acabando Eu não sei mais o que eu escolhi Isso aqui, ó Ai, meu Deus Minha pulseira abriu Gente, fui desestabilizada Minha pulseira abriu durante o jogo Nossa, eu acho que eu já peguei, tipo, tudo que era possível Ah, não, aqui, ó Esse lápis junto aqui Eu já piseira Eu fui desestabilizada Eu mereço dez segundos Cadê Nicole? Eu quero uma negociação O quê? Eu mereço pelo menos mais cinco segundos Porque a minha pulseira abriu durante o jogo Eu tive que abaixar pra pegar Enquanto a Nicole pegava mais itens Não Mas eu fui desestabilizada Cadê Nicole? Vê se a Nicole parou Cadê Nicole? Cadê Nicole? Nicole, chega Nicole, tire essas coisas Eu vi você colocando O tempo acabou Eu só botei uma Eu só botei uma coisa num carrinho Vocês viram Acabou, acabou, acabou E aí? Carrinho da Nicole Carrinho da Duda Agora vocês vão escolher Quem tem o melhor material Vamos lá Já estamos aqui agora As duas com o seu cestinho De material, gente Cestinho não Cestão de material E agora vamos começar A gente vai mostrando cada uma, tipo A mochila E a gente pega e mostra as duas mochilas juntas E vocês vão comentando aí Qual é que vocês acham Que o material tá melhor Então vamos lá Mochila A minha mochila aqui é da Estipec Olha como ela é linda Esse roxo Bem assim, tipo Sabe? Chama atenção Linda E é de marca A minha é única No outro igual Porque eu não encontrei outro igual Na loja A minha é única Quanto É única, né? Só ela é bem menor Vamos botar assim juntos A minha é muito mais legal A minha é mais legal Olha, a minha tem um boi escondido aqui atrás Olha Pra você não ter roubado É, acho que tá Próximo agora, estojo Esse é o meu estojo, gente Vocês podem ver que combina muito Com a minha mochila Ele é da Oxford Esse não combina nada Oxi E a besta O meu estojo é maior e tal E fica assim Tipo aquele degradê da mochila e do estojo Entra essa grandeza Entra essa colega O meu é de qualidade É o meu da Oxford Vamos lá, gente Próximo Próximo a gente mostra o que? Caderno, né? Cadernos Eu tenho esses dois aqui, gente Esse caderno aqui E esse aqui E além de cadernos Eu também peguei um fichário Metário Holográfico Olha que coisa linda, gente Esse é o meu material Eu fiquei assim, variada Eu acho que elas são Minhas argolas Para as pessoas que não gostam Tá com alguma boa aposta Não gostei A Nicole é com argola e sem argola E esse aqui é matemática E esse aqui é... Próximo vai ser o que? Você tem agenda? Nossa, eu tenho que ir atrás Amiga, isso é fichário Eu não acho que isso é fichário Eu sou fichário Então assim A gente fez a categoria dos cadernos E eu mostrei meu fichário junto Mas a gente descobriu agora Que a Nicole pegou um fichário Não só a gente Como ela também Acabou de descobrir Que ela pegou um fichário Mas isso é verdade, sim Olha, esse é o meu fichário Lembre que ele é holográfico Olha como ele é Minha nova de flores É bonita Mais clean, né? É, mais clean Gosto mais do meu Menina campolita A minha pasta, gente É aquelas pastas assim Que você consegue levar Bastante coisa, olha Ela é de botão Então ela não vai estragar E ela cabe bastante coisa Para você poder guardar, sabe Os seus documentos Foto Tudo que você quiser guardar aqui Gente, você pode guardar Quem guarda foto Tudo mais da escola Mas eu ia chegar agora Porque eu tô falando Pode guardar tudo Que você quiser aqui dentro Você pode guardar Os seus testes Trabalhos As coisas importantes Aqui A minha econômica É uma pedida Cabinada, né? Tudo que eu preciso que eu vier Olha aqui Senão é muito cabinada Cadê, Nicole? Não cabe o seguinte Olha que linda É bromeira É, realmente Tá tentando a aposta Você tem agenda? Não, não Eu tenho agenda Eu vou te chamar uma coisa aqui Se necessário Eu não tenho agenda Gente, a minha agenda Lembra que a Nicole não tem agenda Eu tenho Ó, gente Eu peguei essa agenda Bem bonitinha Simplesinha, assim Agenda 24 e 25 Aqui tem agenda aqui dentro, né? Mas, olha Ela é roxinha, assim Bonitinha Pequenininha Pra você poder levar Na sua mochila E anotar suas coisas Bonita Obrigada Até ela sabe Ela nem é do meu time Eu sou justa Tá bom Vamos pro próximo Você pegou Ah, gente Esqueci também Eu peguei também Um mini caderno inteligente Pra você poder anotar Suas coisas, sabe? No meio da aula Aquelas anotações Tipo, de quando tem teste Quando tem essas coisas assim O que estudar pra prova Essas coisas Sempre vão ter um caderninho Que você deixa tudo ali dentro Perfeito Fica tudo muito mais organizado Eu acho que elas têm em casa Que só meia isso Desorganizada O meu caderninho Deixa você organizada Você sempre vai perder A data dos testes Aqui Não vai Pronto Ficou o compasso? Peguei Então, gente Eu peguei esse compasso aqui Olha Eu peguei esse Ah, o meu é todo roxo Olha Meia brilhante Olha que lindo, gente Que é esse compasso Ele vem com outra pontinha, né Outra rodinha E com pontinha Lindo Tá vendendo muito o seu produto O que é que vem aqui? É muito simples também Eu também venho aqui com uma coisa Pra ajeitar Caso a pessoa extraga Caso a pessoa extraga É uma muda também bem Amiga, vende Você não sabe o que é Mas você fala que é importante É importante Próximo Vamos caneta agora? Vamos Peraí que eu vou ter que abaixar Por muito tempo Porque eu tô bem Muita caneta Gente, de caneta Peraí que isso aqui não é caneta Nem isso Eu trouxe Essa caneta aqui, gente Olha que lindinha Esse roxo clarinho Ela é ótima Ela é esferográfica Essa aqui Que é a clássica, gente Da Stedler Eu tenho essa em casa Ela é muito boa Pontinha fininha Eu tenho essa aqui Que tem várias cores Olha Tem azul, rosinha Verde, água e roxo Muito fofinha Eu trouxe uma brush pen, gente Essa aqui é muito boa E mais duas Stedlers Ai, desculpa Eu trouxe o kit de Stedlers, gente De rostos diferentes, olha Eu trouxe três As pessoas que eu encontrei Não vi o trotando do meio Essa era a única Da Stadler que eu vi Mas é linda É linda Deixa que ela é muito boa Essa aqui também é muito boa É do Univol E essa aqui também Hum Bem bom Ah, tá Olha aqui a minha quantidade Sim A quantidade é a quantidade Marca texto Eu tenho marca texto, gente Eu trouxe dois tons Da Stabilo E dois tons Da Faber Castell Gente Um pastel E um metálico E um pastel E um neon Olha aqui Você trouxe isso aqui também? Trouxe Esse foi marca texto A Nicole não tem Então a gente vai ter que Passar pro próximo Que é lápis e lapiseira Eu trouxe esse lápis Colorido aqui, gente Pra você fazer um detalhe No seu caderno E tal Bem bonitinho Trouxe esse lápis aqui Metálico Lindo E trouxe duas lapiseiras De cores diferentes Tá vendo? Esse é um roxinho aqui Que é mais Um roxinho mais apagado E tal Que você quer ser Mais clean No seu material E esse aqui Que é bem neonzão Gente, bem bonito Olha, vem borrachinha em cima Maravilhoso Os dois me borracham em cima Eu trouxe um lápis Tem vários Tão de roupa Só um Tão de vermelho Ó, ele é metálico Ele é bonito Tá bom, né? Vamos lá, gente Eu esqueci de mostrar Que eu peguei isso aqui também, gente São brush pens Tem lápis Vários Não trouxe Eu trouxe Pode mostrar Aí eu trouxe aqui Eu tô feliz Foi a primeira coisa Que eu encontrei Nossa, a filha É 60, tá? Ela arrasou Eu trouxe 12 cores de canetinha É importante também Eu trouxe Um post-it Desse material Assim, tipo Outras coisinhas Post-it Duas borrachas Duas não Como três E essa aqui É uma borracha apontadora Então você tem um apontador Aqui embaixo E a borracha em cima Trouxe Duas borrachinhas Trouxe mais um apontador Pra usar sozinho Uma tesoura Que tem capinha Ou seja, você tá sempre protegido Com a sua tesoura E uma... O ashtet Eu trouxe duas borrachas Fode Uma normal E outra Diferentona Tipo, eu gostei Uma régua Malhada Não é que é isso? Um corretivo Tá vendo? Tá vendo? Tá faltando coisa E também trouxe Ó, tá vendo? Uma tesoura Com capinha também Vou botar pra si também É Será o único canal Gente, vocês podem ver aqui Que o meu material Tá muito mais legal Do que o da Nicole Muitos mais... Muito mais coisa Muito mais variedade Muito mais cores Entendeu? Muito mais felicidade O da Nicole Tá bem cobrinho Pode defender um pouquinho O seu Não, não, não São meus condições Tá bom então E gente, comenta aí Qual o material De coração é melhor Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Beijo e adeus Tchau 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 Tchau